Neymar acompanha Bruna Marquezine em desfile e é isso que nós vamos entender agora. Se você já gostou do assunto, deixe o seu like, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Meus amores, Bruna Marquezine surgiu deslumbrante no desfile de outono-inverno 2023 da Versace, que aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 9, em Los Angeles, na Califórnia. Para o evento, a atriz optou por um lindo look, tudo assinado pela grife italiana dos pés até a cabeça. Marquezine e Donatella Versace, diretora criativa da grife, parecem estar cada vez mais nutrindo aí sua relação. Pois é, pessoal, a estilista, inclusive, incluiu sua foto com Marquezine no desfile de primavera-verão 2023 no carrossel de fotos em que relembrava o seu ano de 2022. Meus amores, o que vocês acharam aí desse look que a Bruna Marquezine usou aí nesse desfile? Vocês gostaram? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Mas não para por aí, pessoal, acontece que para a alegria dos fãs do casal Brumar, o que está dando o que falar é que o Neymar, gente, acompanha a Bruna Marquezine em desfile. Pois é, pessoal, segundo comentários, o Neymar teria ido aí nesse desfile ontem acompanhar a Bruna Marquezine. Se isso é verdade ou não, até o momento não foi confirmado. Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada a respeito desse assunto. Mas e aí, pessoal, vocês acham que realmente existiu aí essa possibilidade do Neymar acompanhar a Bruna Marquezine no desfile? Já deixem nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades.